Olá, você está assistindo o Concedor em Pauta, o programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui tratando de vários assuntos para vocês, todas as coisas que interessam na vida para a gente aqui, na nossa vida diária, como direito ao consumidor, direito ao trabalho, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário, são tratados aqui, vocês mandam as perguntas e um advogado, professor, universitário, sempre responde para a gente sobre as coisas que vocês perguntam. Esclarecer todos os nossos telespectadores sobre os assuntos que fizerem perguntas. Vocês podem mandar as perguntas para o seguinte endereço, esses que nós vamos colocar na tela aí. Vocês podem mandar perguntas para o consumidorempauta arrobatve.com.br, que é o nosso e-mail. Podem perguntar também através do nosso WhatsApp, que é 51 prefixo, e o telefone é o número 985-946-773. Vou repetir para vocês, está bem? Prefixo 51, 985-946-773. Esse programa é repetido às sete horas da manhã. Quem não assistiu todo hoje, assiste às sete horas da manhã. E você pode também assistir ao vivo o nosso programa através do Facebook. É só estar na página do Facebook, clicar em facebook.com.br tvpublica.com.br. Daí você já assiste o nosso programa ao vivo. Então vamos lá. Nós temos uma série de perguntas para o nosso convidado de hoje. Nós vamos tratar de direito previdenciário, vamos tratar da nossa aposentadoria. Não tem coisa mais importante, né? Todo mundo se aposenta. E comigo está aqui o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos. Estamos aí para mais uma rodada de perguntas para atender os nossos telespectadores da nossa querida TVR. Doutor Dirceu, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Dirceu, antes que eu entro nas perguntas mesmo, sobre os efeitos que a pandemia, que a quarentena, que o comércio fechado, tudo fechado. Quais as influências disso tudo na aposentadoria das pessoas? Se tem alguma influência ou não? Pois é, Machado. Haja vista essa pandemia, essa doença, esse Covid-19, as pessoas estão fora que há um grande número de mortos que está havendo em função dessa doença, né? Mas as pessoas também, em geral, estão ansiosas, estão estressadas. E esse estresse, essa ansiosidade, leva a muitas doenças, inclusive doenças de cura psiquiátrica, de cura emocional, por exemplo, depressões e tal. Então, isso aí acarreta um sentimento de insegurança na população, né? Ainda mais nos bairros vulneráveis, que tem geralmente uma renda só, renda no seu trabalho e, estando doente, eles vão, naturalmente, que tem que demandar o INSS. E isso aí também acaba por sobrecarregar o INSS, que agora, até pelo menos no dia 22 de junho, estará atendendo pela via remota. E não se sabe também se não vai ser prorrogado esse período, porque a pandemia não está totalmente debelada. Aliás, eu acho que está muito longe de estar debelada. Em algumas regiões do país, ela já atingiu o pico, mas aqui na nossa região, acho que não ainda. Enfim, afeta o INSS, afeta as pessoas, afeta o INSS, por exemplo, de duas maneiras. É um que é mais demandado e precisa de mais gente, então, para atender. E, em segundo lugar, afeta também a questão da despesa do INSS, que tem que gastar muito mais com benefícios por incapacidade, né, Machado? Doutor Dirceu, vamos lá, então, às perguntas de hoje. Nós temos várias perguntas aqui dos nossos telespectadores. E nós vamos lá, porque daqui a pouco o pessoal vai chegar a época da aposentadoria e não vai estar sabendo o que fazer. O senhor Osmar mora na cidade de São Leopoldo. E ele conta a seguinte história. Estive em benefício de 2004 até 2019, quando fui chamado para a perícia, sendo liberado. Tenho 63 anos e há quatro meses entrei com os papéis para me aposentar por tempo de serviço. Tenho 37 anos de contribuição. Estou com dificuldades e sem condições de voltar a trabalhar. E o senhor Osmar quer saber o que que ele faz, doutor. O senhor Osmar, eu espero que o senhor tenha feito, ou alguém tenha ali orientado para fazer pelo menos uma contribuição depois que cessou o seu benefício por incapacidade. Para que isso? Para poder contar aquele período que o senhor esteve em benefício por incapacidade, auxílio-doença, provavelmente, ou até mesmo aposentadoria por invalidez, para esse período ser contado também no tempo de contribuição e aí o senhor ter direito realmente a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Desde que completados esses 35 anos, o senhor fala em 37 aqui, mas desde que completado pelo menos 35 até o dia 13 de novembro do ano passado, que foi quando entrou a reforma da Previdência. Dessa forma, nesse caso, se o senhor fez pelo menos uma contribuição, se o senhor realmente tem direito à aposentadoria, o que o senhor pode fazer para abreviar isso? Apenas uma coisa, um mandado de segurança que o senhor pode procurar um advogado para fazer, ou mesmo o senhor pode procurar a Defensoria Pública. Isso aí é para exigir que o INSS cumpra o prazo que eles têm para resolver o pedido administrativo, que é um prazo de 45 dias. Hoje se admite até um prazo um pouco maior, porque haja vista a dificuldade que o INSS tem de tanta demanda, demanda, mas não um prazo tão longo como está havendo no seu caso. A dona Alice mora na cidade de Alvorada. Ela diz o seguinte, pergunto se o INSS está realizando as perícias marcadas. Ela tem perícia marcada para o dia 6 de julho. Já faz três meses que ela está realizando essa perícia marcada. Alice, o INSS atualmente está informando que reabre as agências dia 22 de junho. Então, em tese, pelo menos, no dia da sua perícia, as agências estariam abertas. Mas, como foi marcado há bastante tempo atrás, eu, por uma medida de prudência, para se prevenir, eu achava melhor a senhora ligar no 135, com seus dados em mãos, e perguntar se está confirmada a sua perícia para 6 de julho. Eu acredito que poderá estar, sim, mas era bom a senhora fazer essa ligação para confirmar. O senhor Agnaldo, que mora em Porto Alegre, botando as empresas em que trabalhei por mais de oito anos e meio para cobrar o INSS, que eles não depositaram em 2015. Eles voltaram a pagar, mas em 2018 não pagaram mais. Agora quero me aposentar e não consigo. E o senhor Agnaldo quer saber o que ele pode fazer, doutor Dirceu? Senhor Agnaldo, se o senhor puder provar, através da carteira de trabalho, ou até mesmo pelo distrato, que o senhor saiu, não sei se o senhor saiu desse emprego, pelo distrato também poderia, ou então até pelo livro de empregados da sua empresa, se o senhor puder provar que teve esse vínculo trabalhista, esse vínculo empregatíssimo com a sua empresa, o senhor não vai conhecer esse período como tempo de trabalho, como tempo de contribuição. Porém, provavelmente não vai considerar os salários de contribuição, porque esses não vão estar no início, haja visto que não foi feita a contribuição. Mas, se o senhor tiver também as suas folhas de pagamentos, desses meses em que não houve o recolhimento, o senhor poderá provar também o salário de contribuição. Pode ser até que o INSS, lá na agência, não reconheça, pode não reconhecer o tempo de contribuição e pode não reconhecer também o salário de contribuição. Mas isso aí, o senhor pode ingressar em juízo, pode entrar com uma ação judicial e, muito provável, muito certo, o senhor vai conseguir, provando isso, obter a contagem tanto do tempo de contribuição, como também dos salários de contribuição que houveram naqueles períodos em que a empresa não fez as contribuições. Porque, na verdade, essa responsabilidade pelo recolhimento das contribuições sociais ao INSS não era e não é responsabilidade do trabalhador, não é responsabilidade do empregado, é responsabilidade, sim, da empresa. Doutor Tisseu, existe muita empresa aí, que hoje faz essas coisas. Quer dizer, recolhe e não entrega para o, não sei se recolhe, mas não entrega para o INSS, pelo menos. Então, se não paga o INSS, o cara vai chegar na hora lá e vai dizer, não, não, o senhor não trabalhou nesse período aqui. Tem gente que não faz isso, não é? Tem, tem empresa que faz isso. E isso aí pode dar até cadeia, porque isso aí é uma apropriação indepta. Ele desconta do trabalhador e, ao invés de recolher para o INSS, fica no caixa da empresa, ou vai para a mão de alguém, ou vai para o bolso de alguém. Enfim, isso aí é crime. É crime impassível de punição severas. O senhor sabe que, falando nisso, eu só vou dar um exemplo aqui de uma coisinha que acontecia comigo. Eu trabalhava num bar aí, eu apresentava um karaokê num bar e a pessoa sempre pagava no fim da noite, pagava o músico que ficava lá nos intervalos, pagava um cachê para ele, porque, aliás, era... Esse negócio, quando a pessoa entra, paga já uma taxa, era dois reais por pessoa, mais ou menos. Chegava no fim da noite, o cara dizia assim, ah, mas é uma barba, é verdade, eu tenho que pagar duzentos reais para esse cara. Ele não estava pagando nada, porque ele recolheu ali, não, aquele dinheiro não era dele, né? Mas, em todo caso, o Mário, que é o nosso suíte, nosso cortador, está cortando hoje, que não é, não tem nada a ver com isso, ele sabe bem dessas histórias aí. Ah, Mário, um grande abraço. Não é aquele que é o autor do seu. É verdade, isso acontece. E aí é um dinheiro que a pessoa já vai lá porque vai ter música. Ele sabe que vai pagar, junto com a consumação, aquela taxa para o... que o dinheiro é para o músico. E se o dono do estabelecimento não repassa esse dinheiro para o músico, isso aí também é uma apropriação indébita, né? É verdade. Agora me lembrei, é Covera o nome do... Covera, isso aí. É mesmo. Vamos lá, então. A dona Vera, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, meu marido trabalhou durante 13 anos como frentista, mais 8 anos como vigilante. Ele tem 45 anos e ela gostaria de saber se ele vai poder se aposentar com 25 anos de contribuição na carteira. Não, dona Vera, esses 25 anos de contribuição se aposentava até vir a emenda constitucional 103. Bastava ter 25 anos, em alguns casos 15, outros casos 20, mas no caso dele, assim como frentista e como vigilante, né? Seria 25 anos. Mas veio a emenda constitucional 103 e mudou um pouco isso. Mudou um pouco, não, mudou bastante. Aliás, o que mais mudou na Previdência foi justamente a aposentadoria especial e a pensão por morte. Mas na aposentadoria especial foi acrescentado um item que exige também uma idade mínima. Então, quem antes se aposentava com 15 anos, agora precisa ter uma idade mínima de 55. Quem se aposentava antes com 20 anos, agora tem uma idade mínima de 58. E quem se aposentava antes apenas com 25 anos de trabalho, uma categoria especial, ou exposto a um agente agressivo à saúde, ou com periculosidade, como o caso do vigilante, que se aposentava com 25 anos, agora tem que ter, além desses 25 anos, 60 anos de idade. Então, que é uma coisa meio maluca isso, conjugar a exigência de idade para aposentadoria especial. Aliás, eu não sei nem como é que vai ficar isso, porque ainda a jurisprudência não trabalhou isso. Antes tinha a conversão, o tempo especial em comum para pedir aposentadoria comum, mas não tinha a exigência de idade. Agora, tendo exigência de idade, é uma matéria completamente nova e a gente não sabe nem bem como vai ficar isso aí. Doutor Dirceu, o senhor Nelson, ele mora na cidade de Triunfo. Ele conta a seguinte história. Meu pai tem 65 anos de idade, 25 anos de contribuição e mais 10 anos de auxílio-doença. Ele é metalúrgico. Meu pai entrou com pedido de aposentadoria urbana no dia 23 de outubro de 2019 e prometeram a resposta para o começo de janeiro de 2020. Ligamos zeramente para o 135 e eles dão sempre a mesma resposta, que o pedido está em análise. E o senhor Nelson quer saber se ele vai fazer alguma coisa ou não. Olha, senhor Nelson, o único remédio para isso, o remédio jurídico correto, é entrar com o mandado de segurança. O senhor pode procurar um advogado da sua confiança. Faz mais de seis meses que o senhor pediu e até agora não lhe atenderam. Entrar com o mandado de segurança, pode ser por advogado ou até pode ser por advogado da defensoria pública também, né? E exigindo que o INSS cumpra o prazo legal, que seria de 45 dias, mas que não seja 45 dias, que seja pelo menos em uns quatro meses, três, quatro meses, mas o senhor já faz seis meses. Eu acho melhor o senhor procurar um advogado ou a defensoria pública e entrar com o mandado de segurança para que o INSS lhe dê a solução para o seu pedido. O senhor Saúl, da cidade de Sapiranga, ele gostaria de saber se produtor rural estiver com algum problema de saúde, tem direito a benefício do INSS, principalmente se for submetido à cirurgia? Sem dúvida, senhor Saúl. Se o senhor ficar incapaz para o trabalho, não precisa nem ter a cirurgia, mas talvez com a cirurgia ainda mais. Mas, enfim, o senhor ficou incapaz para o trabalho, teve uma doença, teve algum acidente, teve algum fator da vida que o impede de trabalhar, e o senhor era produtor rural, o senhor tem direito ao benefício por incapacidade, seja provisório ou permanente, dependendo da extensão da sua doença, da gravidade e das consequências da sua doença, e dos fatores limitantes dessa doença. Agora, eu quero fazer apenas um reparo aqui que o produtor rural, ele pode ser tanto empregado rural, como pode ser também aquele produtor rural da pequena propriedade que trabalha juntamente com a família, que é o chamado segurado especial. O produtor rural, empregado rural, esse tem que contribuir, através do seu patrão, ele vai contribuir. Mas o produtor rural que produz em regime de economia familiar, a contribuição é diferente, a contribuição é através da venda da produção, lá tem uma parte que vai para o INSS, e essa é a contribuição dele, ele não precisa fazer contribuição mês a mês. Então, ele sim, ele tem direito sim a ter todos os benefícios que os demais têm também. O segurado especial, eu só queria conceituar bem ele, é uma pessoa física, residente no imóvel rural, ou no aglomerado rural próximo, ele pode ser o produtor, pode ser o proprietário, pode ser o usufrutuário, pode ser o possuidor, pode ser o poceiro, pode ser meieiro, pode ser arredatário, e ele, sendo segurado especial, ele tem que estar no imóvel de até quatro módulos fiscais. Cada região tem um tamanho de modo fiscal diferente. Também é segurado especial o seringueiro ou o extrativista vegetal, desde que aquela seja a atividade principal dele, o principal ganho, o meio de vida dele. Também o pescador artesanal, ou aquele assemelhado ao pescador, por exemplo, o catador de marisco, também é considerado um segurado especial. Doutor, disse o senhor Jefferson, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele tem 49 anos de idade e 28 anos de comissão. Os últimos anos ele pagou sobre um prolabore, baseado num prolabore de uma microempresa que ele tinha. Faz mais de um ano que não tenho mais a empresa e parei de pagar o INSS. Quero voltar a contribuir como facultativo e pergunto quanto devo pagar mensalmente para que a minha aposentadoria melhore um pouco. Seu Jefferson, olha, aqui tem tanta coisa para ser considerada que eu diria que o senhor tem que fazer um planejamento previdenciário. Porque, veja bem, se o senhor pagou como empresário, se for MEI é uma coisa. Se for uma empresa maior, também é outra coisa. Se o senhor contribuía com 11%, é uma coisa. Se era MEI, era 5%. Então, tem que examinar tudo isso e fazer um planejamento previdenciário para não chegar perto da sua aposentadoria. O senhor tem uma surpresa, uma desagradável. Não tem uma decepção, uma frustração com o valor da sua aposentadoria. Então, o senhor está justamente do ponto de ser necessário fazer um planejamento previdenciário com uma pessoa especialista em direito previdenciário que vai achar o melhor caminho para o senhor. Talvez até não seja como facultativo que o senhor deva voltar a contribuir. E, talvez, tenha que sanar os problemas anteriores quando o senhor contribuiu com o MEI, se for o caso também. Tem muita coisa a ser analisada, só no planejamento previdenciário bem feito que vão aparecer essas coisas. Tem a pergunta aqui de um telespectador que pede para não ser identificado, um telespectador anônimo. Ele diz o seguinte, toda a minha vida trabalhei no campo ajudando meu pai, que sempre teve carteira do sindicato. Trabalhei na agricultura familiar. Estou com 64 anos e gostaria de saber se posso me aposentar. Pode, doutor do céu? Bem, meu amigo, se o senhor provar essa condição que o senhor está dizendo aí da sua pergunta, que o senhor trabalhou toda a vida como produtor rural em regime de economia familiar, portanto, o senhor é segurado especial. Sendo segurado especial, o senhor tem, sim, direito à aposentadoria rural por tempo de contribuição, como contribuinte obrigatório que o senhor foi, e já poderia ter feito desde os 60 anos de idade. Não sei se o senhor consegue reunir a documentação para fazer essa prova, mas tendo como provar isso, o senhor tem direito à aposentadoria, sim. O senhor Juliano, que mora na cidade de Sapucaia, disse que faz 20 anos que ele trabalha com carteira assinada na mesma empresa. Ganha insalubridade e disseram que, com a insalubridade, cada cinco anos trabalhados, conta mais um para a aposentadoria. Ele quer saber se isso é verdade, doutor Liceu. Olha, Juliano, até o ano passado, até novembro do ano passado, quando foi promulgada a emenda constitucional nº 113, isso aí era bem tranquilo. Cada cinco anos de trabalho, o homem tinha 40% de acréscimo, não era nem um ano, era dois anos a mais que tinha. Só que, com a emenda constitucional nº 113, passou a exigir também a idade mínima. E agora, inclusive, na conversão do tempo especial para comum, ficou meio confuso, porque antes, quando havia a possibilidade também de aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial aposentava com 25%. A aposentadoria por tempo de contribuição comum aposentava com 35%. Então, de 25% para 35% é justamente o acréscimo de 40%. Por isso que tinha esse acréscimo quando convertia o tempo especial para comum, para computar, para se aposentar na comum. Mas agora, com a entrada, com a exigência de uma idade mínima, eu confesso que ninguém sabe ainda como vai ser isso. Isso aí é a jurisprudência, a doutrina e a própria lei vai ter que esclarecer. Não se sabe bem como vai ser isso daqui para frente. Mas, até novembro dá para converter cada cinco anos em sete. Doutor Dirceu Vendramini, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor e prestar esse serviço tão importante para o nosso público que vai se aposentar. Todo mundo se aposenta, não é, doutor Dirceu? Então, uma boa aposentadoria para todos nós. Um bom fim de semana para o senhor, doutor Dirceu. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. Obrigado igualmente a todos. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei aqui mais uma vez. Seis horas da tarde eu vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite, um bom fim de semana e até lá. Tchau. 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 Obrigado.